Música Boa tarde galera, hoje dando a continuidade aqui do canal A série de campo de batalha, onde eu faço o CB nas contas, RIMPAI no final apresento Só que hoje eu não vou apresentar essa conta aqui, não vou mostrar o que tem e o que não tem Porque se você acessar o meu canal tem um vídeo lá na playlist da Arena Que é chamado Arena com Marcelo Spah Naquele vídeo da Arena eu mostrei tudo que tinha e o que não tinha Então hoje vai ser um vídeo mais curtinho E se você quer ver o que tem e o que não tem nessa conta, seminário, montaria, gema Eu mostro tudo lá naquele vídeo da Arena É só dar uma acessada lá o dia que eu fiz a Arena aqui E tamo junto, hoje o vídeo vai ser mais focado no CBzinho da Zoeira aqui E os skills, tá no jeito assim, filé do boi Vamos na restauração e sangramento Lógico que eu vou botar, é claro que eu vou botar Cadê meu ADM? Deixa eu dar o ADM pro Força Gay aqui Aí, ó, já tá preparado aqui as potezinhas Campo de batalha Ó, abri, eu vou entrar no CB, hein Que bagulho vai ficar louco Entrei Aí eu entrei, avisei pra galera que os caras queriam entrar Também pra fazer uma zoeira Noxão, então Vamos ver quem tá aqui Vamos começar a botar, mano Nessa gacidade Eu só não vou botar essa de gordão de proteção, né Ali, porque essa expulsão é meio ruim de pegar Ai, mancada, tá usando Essas aqui já tá bom Já dá pra dar um potezinha básica pra brincar Rima com os caras aí, mano Vamos, deixa eu já abrir a base Então aqui na contenção Mandar uma rima pro molecada Vamos ver quem tá no CB, né Vamos abrir aqui, ó Marcelão, o que rima com Marcelão? É contenção, aprendi Tá ligado Porque hoje eu tô na contenção, mano Jogo pelado Já fechou com o Marcelão e faz na hora Só se liga pelo amor O moleque apavora Fechou com o detonador Agora aprende Porque cê vai virar meu fã Aqui um papo com o Briand Fechado com o Nerivan e tamo junto Se liga que é headshot Moleque vagabundo Já fechou com o Charlotte Faz na hora Porque nada minha gala Fazendo um rap bom Fechado com o cabala Tamo junto Se liga que eu tô no veneno Olha só o vagabundo No CB tem a termo Pelo amor Se liga que eu sou favela Aqui na contenção 27 tem magela Tem o Shiva Se liga que eu vou falar Algo pelado Tem a rima e tem história Palongar Tamo junto Com o pai de Deus nos acuda Fechado com o Geral Já fechei com a Sakura E vai rimando Se liga não interfere Pelado improvisando Fechado com a Scarlet Esse sou eu Se liga que corrompeu Fechado com os aliados Com os passa que fecha Eu e tamo junto Se liga que não me irrita Fechado vagabundo Tem até a senhorita Eu vou olhar Se liga que eu não afoito Olha o poder da menina Já puxou 138 Na moral Vai levando a humildade Fazendo só rap bom Brincando de humildade Mano eu gosto No rap eu me proposto Fazendo rap bom Agora se liga eu vou levando A humildade Fazendo rap de ideia Mandando só rima Nova inovação É sem azé Agora bate Se liga que eu vou pensar Agora um papo inteligente Pra gente reformular Faz na hora No rap nós não dá falha Rap que ele que vira hora Rima no campo de batalha Agora vai Porque o moleque é problema Olha só o Bebeto Diz que é o deus da arena Só que não Esse cara que dá falha Ele é o deus da arena Eu sou o deus da batalha E vou levando parceiro Na rima Eu não tolero Fechado com o verdadeiro Movimento é recagar zero Na moral Se liga que finalizei Mandando só rap bom Mano é sempre o que eu sei Tô meio engasgado Acho que fazia uns 10 dias Que eu não rimava Só brincando aqui Com a molecada Vamos ver quem que a gente Tromba no CB aí Essa foi só pra aquecer Essa rima Tá ligado Quando você faz a rima Só pra aquecer Ah pra falar que não Hoje eu soltei um vídeo lá Depois você assistir esse vídeo Vai lá e olha A arena no Airtune Tá no canal Só clica aí no meu nome Embaixo Tá ligado Se você clicar no jogo pelado Onde tá escrito meu nome Do lado da minha foto Vai abrir todos os meus vídeos E ali você pode acompanhar Os envios recentes Aí os últimos vídeos Aí tá ali Uma arena que eu fiz lá no Airtune Cara Teve um PVP lá Que eu peguei A evolução do Apolo Que me fugiu o nome agora E o Tritão Que eu acho que é a evolução Da Eva Depois eu respondo o Alex Que eu tô gravando aqui Vou sair no vídeo Salve o Berserkers Obrigado Eita Viu o Salve Os caras tudo amando Não, humilde Vou sempre na contenção Acho que acabou Deixa eu ver se os Cosmos Tá certo Às vezes ficou de crítico do CG Tirou o crítico Tirou Cosmos tá filé Vai ser esse mesmo Pronto Deixa eu ver se trocou as gemas Ataque, defesa, existência e vida Dois ornamentos Dois ornamentos do 80 Igual Se você assiste lá Acompanha o canal do Marcelo Você vai entender Por que que ele tá com dois ornamentos Eu ia levar muito tempo aqui explicando Eu votei na Marina Eu votei Mano Falar pra você que eu votei ninguém Eu fui votar no número E pertei errado Apareceu desconhecido Falei Ah vai esse mesmo Perdei Não foi pra ninguém Vamos ver quem que os caras votou Esse cara é brisa na votação A S O detonador A S O Shiva votou na Dilma Dilma Nulo Na sua irmã Aquela gostosa Não Olha lá o livro Essa é a minha irmã Ai carai MS Prime 150k Vamos que vamos Pera aí Tem um título mais massa Que eu acho Esse aqui é massa Estrela da Destruição Por que que é Estrela da Destruição E tá Assassin Divino ali A gente foi nada agora O bagulho tá escrito Estrela da Destruição Mas é Assassin Divino MS Prime Server 1 Fechado Movimento Recarga 0 Não é que vou moleque Tamo junto Vou entrar RC Demorou maluco Cola no RC aí Que é nóis Botar um sangramento no maluco aqui Vamos ver se ele vai sangrar Sangrar na contenção Tá sangrando Tá sangrando Tá sangrando Vou dar um delay aqui Pra pegar a fúria Tá ligado Aí eu dou um especial aqui Fica vendo Olha o delay com o fulminante Ah não deu não Tô lento de delay Aqui nessa desgrava Vamos erguer a Eva então Vou dar uma batidinha de Eva Ver se ela tá batendo Tá batendo bem Finalizei o primeiro parceiro Aqui MS Prime Server 1 Mas eu OAS Não é tão velho não Vamos observar Quem tá aqui no CV Olha o Shiva aqui Senhorita Eu acho que eu tô ligado Nessa senhorita aqui Fazer uma réplica Senhorita Abrir a base Na contenção Solta o play DJ Haha Que que rima com senhorita Pepita Do que de crack Assim ó Tá ligado Minha rima é mó pepita Essa aqui fumar um crack E essa aqui a senhorita Tá ligado Porque o moleque manda rima Essa aqui é mó noiada Ela mora em Londrina Tá de boa Só levando com a rima verdadeira Agora fiquei sabendo Que essa mina tá solteira Lá no grupo Parceiro cê compreende Só cola vagabundo É o namoro do legende É nosso que tá Compadre vou te falar O pelado faz a rima Que geral já vai gostar E vai dar like Se liga que é freestyle E o moleque estourou É sempre o zicado O baile vai cair Porque se a rima me irrita Pelada E remice já matou Senhorita vai pro chão Tô sempre na contenção Levando na humildade Num fest que os vacilão É nosso que tá Levando num amarelo Olha só Tô gravando no CB Tem a magela Pelo amor Esse cara eu não conheço Chega aqui parceiro Que você eu não esqueço E tamo junto Porque o moleque faz na hora Pelado vagabundo Sempre cala e que vigora Pelo amor Tá sempre na contenção O maluco tá lacando E já mandou a confusão Foi em mim Agora ficou no fim Parceiro eu sou o grande Você tá pequenininho Sanguinária Mas que isso é o desnecessário Agora eu vou mostrar Como se cortou na vale Tamo junto Parceiro vou lhe falar Se o moleque é vagabundo Tem história pra contar Na moral meu compadre Se liga paguei um pau Agora só matar no peito Recebe esse especial Tamo junto Só fazendo acontecer O pelado é vagabundo Até o dia amanhecer Não é que tá Não é que rima Parceiro que improvisa Pelado Veste a camisa e sempre Já curte a brisa Tamo junto Se liga a realidade O moleque vagabundo Sempre foi zicado o baile Agora vai Se liga que é na moral O maqueiro tá bolado Já quer dar especial Buguei skill Meu parceiro Só que não Eu errei aqui o botão Parceiro na contenção Porque eu rimo Parceiro Enquanto eu jogo Mas não dá nada não Porque eu mato Esse apolo Vai pro chão Aqui é pulverização Parceiro Você não aguenta Você fica diante Irmão Na moral Agora você vai passar mal Agora mate no peito Recebos especial É o domínio Se liga 200k Ainda ele bloqueou Imagina se gritar Pelo amor Agora eu mato a esperança Recaga zero vem Já inicia uma dança Pelado Já rima bem Já leva com o mó de zen Fazendo um improviso Que eu fecho com alguém Tamo junto Moleque que é vagabundo Freestyle Acontecendo Os papos que é do outro mundo Corta a base Já vamos de novo aqui na Sagacidade da rima Pelado Salve Tá salvado molecote Noi que briga Salve Ó o Marcelão Ganhou um salve Esse maluco Tá gritando Pra caralho Agora eu vou dar um delay E a runa Pra dar o especial Você bota fé Você espera Ele brilhar Quando ele for Correu Agora a fúria subindo Agora eu já posso dar Ah bugou Era pra ter dado Mais fúria Você bota fé Ele vai sangrar Gostoso Acho que o sangramento Matou ele Matou Ué a fúria bugou Você viu que ela subiu depois Tem hora que dá Salve para a galera Classear Em vez de dar salve Me dá diamante Porra cara Isso tá Tá querendo de mal O Shiva aqui ó Demorou Shiva Vem pro fight Shiva já tá no fight Na contenção aqui ó Demorou Shiva ó Ó Que é o cara da confusão Mas não pegou não hein cara E aí Como é que faz Quando não pega confusão Hein senhor Shiva Demorou Você bateu agora minha vez Vai sangrar Vai sangrar Agora é eu Morreu Ó o sangramento Pou Não é que voa moleque Tuleg Pet força Acho que tá rolando as batalhas ali O força gay tá no campo de batalha Tá rolando os homossexualismo Pelado troca uma ideia no RC depois Suave mano Depois você cola lá pra nós trocar uma ideia no RC depois Pra atacar o coletor Olha o Prime Ele tá juntando graça Não não ele morreu Ele não tá com graça não Vou dar um desse Vou dar uma runa E vou dar um especial Vamos ver se ele vai Aguentar a pancada Tá ligado ó Vai dar um sangramento Dá um especial Na contenção do bagulho Vamos ver se vai bater alguma coisa Será que bate Ó ó Ela para Moleque Ah se eu dar escudo Eu também dou cara Vamos bater escudo então Nessa bagaça Quer dar escudo Não é dar escudo Guardar o pet Aqui na outra eu pego Um maluco já Com o pet cheio Bota fé Guardar o pet caramba Vamos levantar Se quer levantar pet Não é levantar pet Maluco É x1 de pet Ó Agora me curei na runa aqui Sagacidade no rolê Ó Agora me avei de bater Pô Mais uma Pô 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 Punição divina 68k na cabeça Do maluco Sucesso Vitória Vai levando Tá gravando Só tava O bagulho não tá gravando Tá Fala que tá Aí tá 13 minutos Imagina que moiado Eu falando igual um doido Aqui o bagulho não tá gravando Vamos ver mais alguém aqui Pra nós chamar pro combate Chega aqui Chega aqui Geners Geners Tá aí ô Kleber Por que que você não Não cria um char como Geners Lá no Arthur Nica ostentação da balada Lembra daquele papo Que nós tivamos trocando Aquele dia Geners É zica Paiva Vem aqui Tá rolando umas treta Tá rolando umas treta Não bota escudo Não cara Esse negócio de escudo Aí ó Aí esfragou dele Roubado Ele ia botar escudo Eu já chamei no sangramento Ali ó Os caras tá tirando 7 Que que zoeira Que tá rolando Vixe lá Esse cara tirando 7 Ali cara Dark Spanish Eita porra Dark Spanish Que vai perder Mas não Esse Dark Spanish Aqui é mago Cara Como assim Me explica isso aí Me explica Esse Dark Spanish Que tá de mago Me explica Eu não estou entendendo Como que o Dark Spanish Tá de mago Pode isso produção Vamos levantar o pet Vamos sangrar Demorou maluco Você vai curar Eu vou bater Cura daí Que eu bato daqui Agora eu vou dar outra pancada E aperto o especial E aperto o especial Agora o especial Será que eu roubei o turno? Ah roubei moleque Fragou quando pisca ali ó Pou Tá chamando Eita porra Depois eu respondo os malucos ali Vamos continuar na sagacidade Aqui no rolê A cabala A cabala aqui ó Chega mais cabala Tá ligado Pelado tá ligeiro no rolê né Demorou cabala Não é que voa Vamos ver cabala Qual que é a sua Vai cabala Vai que vai cabala Cura cabala Cura cabala Cura cabala Cura cabala Cura cabala Cabala do céu Está forte cara Tá forte pra caralho Aí eu também tô forte Tamo todos fortes É cabala Eu acho que você vai morrer Pou Errei Só perdi por isso Fechado Ai meu Deus do céu Certeza Ela é dar o especial E arrancar 200 mil de vida Eu não falo nada Cara Eu só observo Essa zoeira Vem com a Shiva Você fragou ali Que ela perdeu Porque errou Ah o Shiva tá com pouca vida Eu falo nada Cara Melhor aqui Joga ele tá aqui na receita Vitória Daqui a pouco Manda um rap Que fica ligeiro Tá vendo 23 e 11 Mandar só mais um Quando o relógio bater No 23 e 10 Olha o cabala De novo Cara Esse cabala é chato Pra caralho Cabala é chato Cara Na moral Cabala fica me atacando Ele é muito chato Você fragou isso aí Desses caras que me atacam A bala tá de graça Você tá fragando a trairagem Olha lá Quanto que ele tinha tirado antes E quanto que ele tá tirando agora Não fala nada De graça Você é mole né Yuri Não fala nada pra você não Batendo de graça Em mim Na cara dura Eu tô gravando Você vem com essa tua graça Você vai morrer de graça Pra prender Malandro Aí ó Acreditou tudo Agora é minha vez Morreu de graça Cara Ai morreu não Ah roubei Esse outro Ele não acreditou Ele tá com a graça Level 3 Por aí Tá com graça Tá com graça Né Safadinho Vem cá Vem cá Na porta No coletor Tá com graça Safadinho Deu pra ver o dano Eu tava falando aqui Olha o dano Daquela hora E agora Deu pra subir quase 20k de dano Nas chamas Tá graçudo Agora nível 3 Nível 3 A graça Não pode isso não Esse bagulho de graça Isso aí é maldade Vou falar pros caras Te atacar Pra tirar essa tua graça Onde você fica pelado Tô lutando Tô lutando Não Yuri Deixa eu tirar X1 com o pelado Sai fora Não sai daqui Eles ficaram juntando Graça Para Vai sem graça Vem cá então Yuri Tô pelado Tô na porta Aqui do meu coletor Vem cá Pera aí Tô matando o MS Prime Porra eu fico apertando Contra Falar pra vocês Eu não bugo o skill Legal Ô Yuri Se eu tivesse dedo Eles tinham matado Você parou de bater Achando que morreu Roubei teu turno Isso é muito lésbado Não não Eu tava sem skill Sem skill E você bloqueou A única que eu tinha Você bloqueou A única que tinha Com o ataque da Eva Tava tudo resfriando Meu pai aí Ela tá ali Meu pai tá no CD Ih Oh Senhorita é uma tratante Falou que ia ter a festa Lá Londrina Tá de pé Fechou Pô vai cabalando Atacando Vai Vem cá pela Vem cá Ai ai Cabala de sorte Vai cabala de sorte Vai cabala de sorte Pegar o Marcelão Aqui cara Vem cá pela Tô te esperando aqui Onde você tá? No meu coletor aqui Eu tô aqui X1 com o Marcelão O Marcelão tá correndo Volta aqui Vem cá Vem cá Você tá com graça Letícia Tô com um Vem cá Tá com graça Vocês é muito traído Vocês estão juntando graça Vem cá Deixa eu ver se você dá o X1 bacana Cadê? Vem cá então Tô aqui Ataca aqui Vem cá Essa graçuda Você é o Generso? Ah Você tá Eu tô parado Eu não ataquei ninguém não O Generso tá Com ele Então aqui ó Vem cá Me ataca aqui Tô do seu lado aqui Pela Calma O Generso me atacou Meu Deus do céu Espera aí Aí ataca aí agora O cara Eu vou te atacar Quem me atacar Tem 50 caras aqui em cima Na moral Alguém me atacou Alguém me atacou Alguém me atacou O Rodrigo Sai Yuri Na moral Não vou seguir Por causa do CD Yuri Sério Ele voltou 50 mil Nele A gente vai dar uma vez Eu tô toda potada Eu tô toda potada Você tá com muita graça Letícia Não é? Tô com dois É isso Só que eu tô potada Você pegou Me eu cortei Vai morrer? Vai não Depois é minha vida Eu vou tentar Caralho Caralho Não vai dar conta De me matar Esse viado Olha esse escudo Tem Quem quer um cara forte Pra me atacar Além disso O Yuri Não, eu não Deixa eu Matar um cara Quem antes O Yuri é lento Não dá coisa de matar Não sei se dá coisa de matar Boa, você tá com muita graça Eu fiz as contas Que você tá com mais de 200k de vida Agora eu tô com 3 Quanto de vida você tá aí? Eu tô com 3 agora Tá com 200 e poucos mil de vida Agora eu tô com graça 3 Olha o Yuri Tá cheio de graça Me atacou só com graça Vem cá Não, eu não sei Viu? Já tomei Olha lá Ah, você tá com 50 mil de graça Quando você vai tirar 40 mil do Marcelo Potado Com chamas? Nível 3, irmão Nível 3? Fala nada Nível 3 eu mato o Marcelo Não sei se é verdade Não sei que é nível de verdade Tô vendo aqui Mata aí Olha lá Cheio de graça Cara, na moral Senão não pode não Ah, matou Pura graça Agora vem, deixa eu Porra, cara Ia ser muito lindo Se a galera não tivesse ouvindo Tá ligado? Tá na RC Tá escutando Você tá de graça Você podia ter deslogado Não, eu sou um homem Assumo Eu tô de bênção Nível 3 Fala nada Você é homem? Sou homem Que é o homem Admito Que faz Então você tem que trocar Aquela tua foto Do WhatsApp Que aquela lá Tava na derrota Naquela que eu tava Tava com bênção Nível 2 Eu joguei direitinho Nível gay Você apaixonou, né? Ah, você joga demais Mano, eu só não ganhei A primeira Porque ele bloqueou A única skill Que tava liberada Nível 2 Eu nem preguntei A vitória não Porque vai aparecer No vídeo, sabe? A pena que eu peguei Ele com vida baixa Eu queria pegar Ele com vida cheia Toma e reflete Ah, se fodeu Se fodeu Peraí que eu tenho que fazer Uma rima aqui Vou fazer a rima Do Yuri graçoso Fala que você me ama Esse vídeo sai hoje Pelado Hoje não, cara Só amanhã Vem cantar Deixa eu aparecer Vem cá Vem cá Vem cá Amanhã Eu não vou Vamos ao outro não Eu tenho que dormir Você também está Uma graça linda Tá perto É Se você vai morrer Que luz Tá sobre isso Tá 2 Tio já tá 3 Vou pegar a tropa Porque eu te mando Não é Mentira Se eu não Esfoquei Pô, o vídeo Deu uma Parada Na MS Pra mim Fazer a rima Eu vou fazer Me ataca aí Pela Nossa Que vocês Que me amam Vai Eu sou De seu Lora Vai Então Vai Tô Aqui Ataca Vem cá Acabala Lote Graça 18 Na Mural Compadio Vou fazer Pirraça Agora Você paga Um pau Esse É O rap Da Craça É Graçudo Se liga Que improvisada Se você Não conhece Essa É Letícia Anoiada Tô Na rima Só Levando Parceiro Realidade Sempre Só Representando Mostrando Prosperidade Inteligência Só O papo Coerência Fechado Com os Parceiro Pau No cu Da Djacência Que não Soma Parceiro Que hematoma 50k No X Parceiro Você vai Pra Loma Só Que Não Essa Letícia É Graçuda Parceiro Tá Ligado Aqui Dono Sacude Tamo Junto Levando Na Humildade Fazendo Verso Bom Se liga Não Sou Metade Sou Verdade Compadre Cê Dá Um Zoom Agora Cê Vai Pro Chão Nós Vai Tirar Um X Zoom Tamo Junto Letícia Vou Te Pera Peraí Que Eu Cortei Aqui A Luma Ficou louco Peraí Tá Com Graça Essa Cozada Olha Olha Lá Cator Graçuda De novo É Não Cristão X Não 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 Peraí Acabou o CB Se fudeu Peraí Galera Quer mandar um salve Manda um salve Fala alguma coisa Salve pro Palete Salve Pra Letícia Salve pro Yuri Salve Ai Já mandou salve Demais Então galera Foi o CBzinho Da zoeira Que só brincando Que fazia tempo Que eu não gravava Um vídeo Do CB pro canal E é isso ai Se você gostou Assistiu até aqui Tá se divertindo Com a gente Dá um like Ai no vídeo Pra Pra dar uma motivação Pra continuar gravando Se você curte o trabalho Se inscreve no canal Se você não tem ainda Uma conta no Youtube Cria rapidinho Uma coisa que você vai Gastar 5 minutos Que vai Ficar pro resto Da sua vida Sempre que você tiver No Youtube Você vai poder Interagir com Os vídeos que você gosta Não só do meu canal Outros canais também É sempre bom Se você assiste Acompanha o trabalho Das pessoas Você tá interagindo Deixa um comentário Um like Se inscreve Então acho que o vídeo De hoje finaliza por aqui Um grande abraço Acho que eu não ofendi ninguém Mas se alguém se sentiu ofendido Alguma luta Alguma palavra Me desculpa É sempre na brincadeira A gente faz isso aqui Tentando se divertir Então um grande abraço Do Mano Jogo Pelado Deixa eu achar Onde finalizar aqui Então vou finalizando por aqui Tamo junto molecada É nóis Tentando se divertir 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 Tentando se divertir